Oi galerinha, tudo bem? E aí? Olha os sábados, vou gravar agora uns vídeos, que são mesmo. E esses dias, essa semana, eu tava refletindo, né, pensando naquilo que não aconteceu comigo. Só pra eu pensar nisso. Aquilo que não aconteceu com você, que tu ficou naquela época. Meu Deus, porque não aconteceu, eu não presto, você fica se maldizendo, acho que tu tá perdido e tal. Quem já? Levante a mão. Então, e aí você, naquela época, naquele dia ali, naquela semana, você fica desesperada, achando que o mundo acabou. Mas, depois que o tempo passa, você reflete, você fala, cara, obrigada, senhor, porque tu não prestes semana. Eu parei pra pensar sobre isso, entendeu? Falei, senhor, muito obrigada, porque tu não prestes. Eu namorar com um cara, ou casar com um cara, entendeu? Porque às vezes, né, às vezes tem que casar com aquela pessoa, ter aquela amizade, entendeu? Conseguir aquele emprego, viajar pra tal lugar, tipo assim, agradecer muito a Deus pelo que não aconteceu na minha vida, entendeu? Porque muitas vezes a gente tem o costume de agradecer pelo que aconteceu e não pelo que aconteceu, não pelo que não aconteceu. Eu acho que é necessário a gente agradecer o não acontecer, o não, entendeu? O não também é importante a gente agradecer. Porque hoje eu fico pensando, se eu tivesse me relacionada com aquela pessoa, ou ido pra determinado lugar, eu estaria sendo uma pessoa extremamente infeliz. E Deus conhece o futuro, né? Ele conhece o que é melhor pra nós naquele momento que a gente reclama, chama, né? Acha que Deus é injusto conosco. Mas Jesus, ele nunca é injusto conosco, né? Jamais isso é injusto. E a Bíblia, ela fala sobre isso lá em Tessalonicenses, até marquei aqui, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Fala sobre, em todas as coisas dá graça, porque Ele está, é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Ou seja, em tudo dá graça, né? Nós temos que dar graça em tudo. Se você está aqui hoje, é, assistindo o vídeo, se você vai, cara, obrigado, Senhor, obrigado pelo sol, pela chuva. Por mais que, às vezes, a gente não consiga, é, agradecer o Senhor naquele momento, naquela hora. Porque, às vezes, é difícil quando a gente perde alguém, né? Quando alguém vai, é, acontece algo conosco. E a gente não tem vontade de agradecer que nós somos humanos, mas que nós possamos, é, dizer muito obrigado, assim, ou porque o pior não aconteceu comigo, porque eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou feliz, né? Em tudo dá graça, porque Deus sabe o que é melhor pra mim e pra você. Então, vamos agradecer a Deus, até pelo que não aconteceu na sua vida. Você já olhou pra trás? Pense e pense e repense, pense lá atrás o que que você, o que tinha que acontecer e que não aconteceu e que você, obrigada, Senhor, né? E é isso. Boa noite. Até a próxima.